Verdade ou mito? Os valores dos combustíveis vêm incomodando bastante os motoristas, principalmente o da gasolina. Por isso, qualquer dica de economia faz muita diferença. Gasolina aditivada rende mais. Verdade ou mito? Eu acho que deve ser verdade, porque se é aditivada, a gente paga mais caro nela, né? Deve ser uma gasolina mais pura. Verdade, porque ela tem um produto no meio, né? Um aditivo. Aí rende mais, então. Limpa o bico do carro, né? Eu gosto, né? Mito, porque ela só faz limpeza nos bicos. O comum rende mais. Verdade ou mito? Ó, mito. A gasolina aditivada, ela tem só um produto lá para ajudar a limpeza do sistema. Então, a questão dela render mais do que é comum, isso aí não vem ser verdade, não. Isso aí é mito. Agora, a questão do uso dela sempre no carro com injeção, você pode usar ela normal. O carro carburado antigo é mais desvantajoso. No carro carburado, ela é desvantajosa, porque o sistema antigo de carburado não é preparado para o sistema com gasolina aditivada. Então, o sistema de carburador não suporta muito esse sistema de gasolina aditivada. Aí, ele vai ter um consumo maior do que o carro com injeção. Etanol é mais vantajoso do que gasolina. Verdade ou mito? É mito. É vantajoso por causa do preço, porque eu só amo no álcool, mas a gasolina rende mais uns quilômetros. Eu acho que é verdade, né? Tem cá, mas eu vejo os colegas meus falam que eles dizem que é mais vantajoso do que a gasolina, né? É verdade. O que é mais barato, né? O produto mais barato. Então, dá para rodar mais? Roda mais. Verdade ou mito? Bem, no momento que está o valor do álcool e da gasolina, pode considerar que é verdade, porque a diferença de valores de combustível e pela autonomia que o álcool faz e a gasolina, no momento está mais vantajoso o álcool. Mas aí você vai depender muito do valor. Você tem que avaliar o valor do combustível. Se o álcool estiver 70% mais barato do que a gasolina, compensa por o álcool. Porque agora, se ele estiver mais caro, aí não. Porque o carro a gasolina normalmente costuma fazer, em média, uns 4km a mais do que o carro a álcool. Mas hoje, pelo valor que está a gasolina, compensa o álcool. É recomendado misturar etanol e gasolina no carro flex. Verdade ou mito? Para mim é mito. Porque o etanol, sempre eles recomendam, quando tiver um tanque com gasolina ou etanol, esperar ficar o mínimo no tanque, mesmo ele sendo flex, para você repor com gasolina e assim vice-versa. Eu acho que é mito, né? Porque o carro tem regulagem, tem o chip de regulagem. Você usar o combustível misturado, aí o chip não reconhece que o carro não funciona bem. Verdade. Porque tanto faz. O carro é flex, ele vai com qualquer combustível. Então pode misturar normal? Pode. Verdade ou mito? Os carros hoje, com o sistema de injeção, ele é flex, mas ele trabalha ou só no álcool ou só na gasolina. É a melhor função dele. Só no álcool, só na gasolina. Quando você mistura o combustível, o sistema vai jogar 50%. Então ele vai gastar mais, porque ele não sabe se está com álcool ou com gasolina. Então ele trabalha no 50%. Então ele acaba sendo mais gastão, tanto só no álcool ou só na gasolina. Então, para o carro ficar mais econômico, tem que ser só álcool ou só gasolina. Verdade ou mito? 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 Verdade ou mito?